Queres cuidar de mim, vem É que hoje estou preparado para tudo o que houver Queres cuidar de mim, vem É que hoje estou preparado para tudo o que houver Não digas que não Hoje, saudade invade e me mata Pergunto quanto tempo falta Para que te voltes para casa Me sinto no meio do escuro Cabeça fica obscura E quase me perco no fumo Por que tanta demora Se a chuva cai lá fora O que eu farei agora? Mas se tu quiseres cuidar de mim Então vem, vem porque hoje Eu estou preparado para tudo o que houver Não digas que não, beba, estou a querer cuidar de mim É que hoje estou preparado para tudo o que houver É que hoje estou preparado para tudo o que houver Não digas que não, beba, estou a querer cuidar de mim Porque hoje estou preparado para tudo o que houver Estou aqui, vem cuidar de mim Quero ser feliz Mas não vale a pena Não, não vale a pena De me enganar e de dizer que sim Esse é o meu dilema Por isso, beba, eu vou ficar aqui Para que tu venhas cuidar de mim Muda vem, vem porque hoje Eu estou preparado para tudo o que houver Não digas que não, eu estou a querer cuidar de mim Porque hoje estou preparado para tudo o que houver Queres cuidar de mim É que hoje estou preparado para tudo o que houver Queres cuidar de mim É que hoje estou preparado para tudo o que houver Não digas que não, beba, estou a querer cuidar de mim Porque hoje estou preparado para tudo o que houver É que hoje estou preparado para tudo o que houver É que hoje estou preparado para tudo o que houver É que hoje estou preparado para tudo o que houver Obrigado.